E aqui com o olho vermelho, o Murilo fala assim, mamãe, que olho é esse de board box, gente? É que eu tava, caiu sabão, ficou vermelho o olho. Eu vim novamente, porque eu já havia gravado, que vocês não sabem, meu celular aqui fazendo barulho, eu já havia gravado um passo a passo dessa máscara, que é a máscara da Amandie, que vocês me pentelharam até eu ir lá e comprar, que é a Amandie Milenar Olhos Marroquinos, tá? Essa é a Olhos Marroquinos, tem três versões. Tem essa branca, tem a vermelha, que é a Olhos Egípcios, eu acho. E tem a preta, que eu não vou lembrar agora do que é a preta. Eu escolhi a branca porque eu achei ela bonita, eu acho que eu não tenho nenhuma máscara assim tão bonita, eu escolhi pela embalagem mesmo. Ela tem um cheiro, ela vem com essa proteção, que eu acho muito chique, e ela tem um cheiro assim, de coisa comum, sabe? É um cheiro de perfume, mas é um perfume comum, que eu já senti assim em outras máscaras, e ela já tá aqui usada, já usei uma vez, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram o resultado, se você não me segue, segue lá, arroba, Joyce Magalhães, oficial, porque oficial, Joyce, porque sim. Então, gente, ela é muito emoliente, é densa, tá vendo? Como se fosse... não é bem como se fosse manteiga, ela tem uma textura mais cremosa do que a textura de uma manteiga, mas ela é uma máscara densa, e ela espalha muito bem. A gente começa a aplicar assim, ó, o cabelo já responde, sabe? Não precisa nem passar pente, nem nada, porque desembaraça. Nossa, ela tem um cheiro de perfume. Sabe o que me lembra? Esse cheiro me lembra um pouco o perfume Miss Dior. Pra mim tem um cheiro parecido com o perfume Miss Dior. Começar aplicando aqui na frente pra vocês verem o quanto ela é super, mega, ultra emoliente. Olha isso, gente, o cabelo já cedeu. Nossa, ela desmaia o cabelo, isso é muito bom, caraca. E não precisa, assim, ó, mesmo ela tendo essa textura mais grossinha, não precisa estar com o cabelo encharcado de água pra diluir ela. Ela meio que dilui bem, assim, no próprio cabelo, sabe? Ela se comporta, assim, meio fluida. Porque tem máscara, tipo a Morocan oil, a Morocan oil. Se eu passar ela no meu cabelo, meu cabelo tiver muito enxuto, eu não consigo enxuto, porque ela para em um determinado lugar e não espalha, sabe assim? E com essa não acontece. Tu olha, espalha muito bem, rende. Nossa, já ganhou, já ganhou ponto nessa parte. É, da última vez que eu usei ela, eu passei muito perto da raiz. E o que aconteceu? Meu cabelo ficou sujo muito rápido. Que realmente ela é bem potente, né, em nutrição. Então hoje eu não vou passar muito perto, não, porque... Eu não tô gostando de lavar meu cabelo muito, muito, assim, ai, todo dia. A desembaração, olha isso. Nossa, é muito boa pra desembaraçar o cabelo. Se você tem cabelo fino que embaraça muito, menina, se joga nessa máscara. Vocês tão ouvindo barulho, né? Voltou as aulas, então voltou o barulho dos vídeos também, porque tem escola aqui do lado. Gente, sério, contar pra vocês a saga da minha vida. Eu tô, não sei, eu tenho pensado em mudar de apartamento ou achar outro apartamento aqui nesse prédio, que seja mais lá pra cima. Que eu não sei, na verdade eu nem sei se lá em cima não dá pra escutar o barulho da escola. Mas talvez o Wilton tenha que trocar de turno e trabalhar à noite. E é muito ruim pra ele, sabe? Esse barulho durante o dia, acorda ele e ele não consegue descansar. Descansar direito. Então, tenho pensado, assim, tenho até já olhado, sabe? Alguns prédios aqui por perto. Mas seja como Deus quiser, né? Então, eu vou terminar de enluvar aqui. Vocês já viram o quanto é top na aplicação. Vou terminar aqui de enluvar o meu cabelo. Vou deixar pausando 10 minutos. E... E volto com vocês. Hoje, eu usei o shampoo Nioxin, tá? Eu tava sentindo, como eu falei pra vocês, tava sentindo o meu couro cabeludo sujo. Acho que porque, sabe, a máscara chegou muito perto da outra vez que eu usei. Então, eu lavei com o Nioxin, que eu sinto que ele limpa bem o meu couro cabeludo. Deixa bem, assim, higienizado. Tô encantada. Olha como desembaraça. Muito top. De volta, então, com o resultado babadeiro dessa máscara, gente. Eu vou logo virando aqui o meu cabelo pra mostrar pra vocês como está. Hoje, graças a Deus, eu consegui finalizar o meu cabelo, assim, sabe? Secando, puxando a aiz com a escova, secando com o secador. Porque o calorão deu uma trégua. Tá, assim, chovendo, friozinho. Então, assim, o cabelo tá super alinhadinho, super arrumadinho. Gente, o tempo de ação dessa máscara, olha como ela é linda, né? Na usa aqui, fica mais linda ainda. O tempo de ação dessa máscara é de três, apenas três minutos. Hoje, eu fiquei dez minutos. Talvez um pouquinho menos, enxaguei um pouco mais rápido hoje. E a primeira vez que eu usei, que foi aquela vez que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, eu deixei, assim, 15 a 20 minutos no meu cabelo. Eu deixei bastante tempo. E o que eu pude perceber é que deixando mais tempo ou menos tempo, ela dá conta de agir no cabelo, fazer uma ação rápida, sabe? Mostrar tratamento com pouco tempo de pausa. O cabelo, assim, não é efeito da câmera, gente. Ele tá mais escuro por conta da nutrição. Eu sempre falo aqui pra vocês que a nutrição deixa o meu cabelo mais escuro, porque fica selado, reflete mais o brilho e dá essa impressão de o cabelo estar mais escuro. Tem gente que até pergunta assim, Ai, que tintura você usa? Eu não uso tinta no meu cabelo, gente. Tem vários óleos na composição. Vou colocar aí pra vocês os óleos. Tem óleo de argã, tem extrato de tamarindo na formulação. Não achei parafina líquida, óleo mineral na composição, mas aqui em último componente tem o metilisotiazolinone. Sério, quando termina com ônibus, eu sempre fico achando que é silicone. Vou dar uma pesquisada, mas acho que esse deve ser alguma variação de algum silicone. Mas fora isso, não tem assim, sabe? É parafina, óleo mineral, como eu disse. É uma fórmula bem bacana, bem nutritiva mesmo. Eu não parei para dar uma olhada na fórmula dos outros, né? As outras máscaras. Tem a versão preta e a versão vermelha também. Mas depois do resultado dessa aqui, eu fiquei muito curiosa para testar as outras. Para dizer que o resultado é incrível, assim. É impossível não dar nota 10 para essa máscara. Ela é 10, gente. É 10 porque é top. Que nutrição maravilhosa. As vezes que eu utilizei foi esse resultado super nutritivo que eu obtive no meu cabelo. Olha quem chegou hoje. Oi, Muri. Eu tenho uma coisa para falar. Ontem eu estava na escola. Aí a professora disse que tinha aqui, na ciranda tinha aqui, que não precisava escrever o coisa que... Aí depois... É uma coisa que vem no livro para escrever. Aí no dia seguinte ela disse que era para escrever a coisa. Aí todo mundo dizia assim, ah, Diego, por que você fez isso? Eu não sei. Eu vou ter que escrever e fazer lição. A sua boca está suja de chocolate. E essa parte pode cortar do vídeo. Tá bom. Então é isso, minha gente. Super satisfeita. Super recomendo essa máscara. Para quem está aí com um cabelo que não brilha. Aquele cabelo, sabe, sedento de óleo. Se joga na... Olhos marroquinos. Eu acho que a preta é olhos egípcios. A outra, não vou lembrar o que que é, gente. Mas é tudo olhos milenares, sabe. Achei muito legal a proposta dessas máscaras. Me deu vontade também de testar. Porque tem levinho, shampoo. Me deu vontade de testar, né. O restante da linha. Mas, né, vão combinar. Então é isso. Se você também já testou essa branquinha aqui, me deixa aqui nos comentários. Que eu quero muito saber a sua opinião sobre ela. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.